Item 10, processo nº 48500-1996-201046, recurso administrativo interposto pela Empresa Brasileira de Transmissão de Energia, em fase do auto de infração 123-2010, laburado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de atraso na implantação das instalações de transmissão, otorgado por meio do contrato de concessão nº 11 de 2008, relator diretor de Leão Silveira Coelho. Bom, senhores diretores, aqui é multa de R$ 200 mil, aproximadamente, aplicada em razão do descumprimento dos prazos fixados para início de operação das instalações de transmissão. Em relação às três primeiras não conformidades, eu voto por cancelá-las, dado que quando a fiscalização foi empreendida, o marco previsto para a entrada em operação daquelas linhas não havia sido ultrapassado. A fiscalização foi realizada entre 23 e 25 de março de 2010, e o marco para a entrada em operação comercial era 17 de junho de 2010. Não havia marcos intermediários. Então, por essa razão, em linha com precedentes que temos, e eu cito acima, um caso da Eletro Sul e outro da MC2, ambos em relatoria do Dr. Romeu, eu voto por cancelarmos, dado que no momento em que a fiscalização foi a campo, não estava ainda caracterizado o descumprimento. Em relação às subestações Bras Norte, Paracis e Juína, a empresa argumenta que houve chuvas intensas e que o terreno, especialmente arenoso da região, dificultou as obras. As duas alegações revelam fatos compreendidos na esfera de risco do empreendedor. Alega a empresa ainda que os 4 meses e 14 dias de atrás na emissão da LI, reconhecidos como atribuíveis ao poder público quando da lavratura do alto de infração, devem ser estendidos, uma vez que a LI emitida em 30 de novembro proibia qualquer obra à distância inferior a 12 km das tribos indígenas, tendo sido emitida 9 LI sem essa restrição em 21 de junho de 2010. Então, por essa razão, pede à empresa uma extensão daquele prazo já reconhecido pela área. No entanto, conforme se extrai de mapa anexado aos autos pelo próprio agente, a subestação Juína encontra-se a mais de 12 km das mencionadas tribos indígenas, motivo pelo qual a restrição constante da primeira LI emitida não obstava a construção da referida subestação. Quanto à dosimetria, dado que eu proponho o cancelamento de 3 não conformidades, eu também proponho a revisão do valor da penalidade na proporção dessas não conformidades dentro do total das não conformidades. São 6, como eu estou propondo o cancelamento de 3, a multa capela metade. Disposto e considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela EBTE contra o alto de infração 1, 2, 3 de 2010 e dar-lhe parcial o provimento, a fim de reduzir o valor da multa de R$ 201 mil aproximadamente para R$ 100.532,70. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator, o dito e decidiu por conhecer o recurso interposto pela Empresa Brasileira de Transmissão de Energia, BTE, contra o alto de infração 1, 2, 3 de 2010, levado pela SFE, e dar-lhe parcial o provimento, reduzindo o valor da multa para R$ 100.532,70. Tchau, tchau.